Que assunto, que tema escolheu? Bom, eu tenho aqui um assunto que muito rapidamente direi, mas eu gostaria de ser aproveitado de breves segundos para dizer também algumas considerações a esta lei do horror fiscal que nos vai ser aplicado. Vai ser não, já está em vigor. Que está a ser aplicado, exato. É aprovado na Assembleia da República e que foi referido nas duas intervenções agora do deputado João Manoel Rodrigues e do deputado Guilherme Silva. De facto, diz-lhe bem, não foi propriamente por vontade, esta lei não foi aprovada por vontade dos deputados eleitos pela região autónoma da Madeira, mas foi aprovada por vontade do governo, do PSD, CDS, na República. Isto é bom que se diga... Não, e foi aprovado no orçamento regional. E foi aprovado no orçamento regional pelo PSD Madeira. Agora, a questão que se levanta, agora já falamos do problema de natureza económica, o problema social, o problema que vai causar, o impacto que vai ter na nossa economia e na vida social. O tsunami. Isto foi identificado com esta carga fiscal, mas há uma questão que tem a ver com princípios constitucionais. O Estado está obrigado a respeitar o princípio da continuidade territorial e há o princípio também, a nível europeu, das regiões ultraperiféricas, em que os Estados devem garantir às populações e às regiões que têm estes problemas de insularidade, diferenciar fiscais, mecanismos de apoio, de maneira a poderem fazer face aos custos de insularidade. E o que se está a verificar com esta lei que foi aprovada é que a Madeira deixou, parece que de repente deixou de ter, de facto, essa condição, essa exigência, que está perante, do Estado, perante a Constituição e perante os tratados europeus, de que devem realmente acudir às regiões insulares com mecanismos de diferenciação fiscal, de maneira a fazer face aos custos de insularidade. Tem de ser muito, muito rápido. Infelizmente, o Governo da República não quis respeitar isto e eu acho que isto é uma lei inconstitucional e que viola todos os princípios que estão nos tratados da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito às regiões ultraperiféricas. Outra questão, muito rapidamente, na BTL o Ministro da Economia anunciou uma linha de apoio às empresas hoteleiras e aos hoteleiros, os empresários, de 200 milhões de euros. Infelizmente, o Ministro da Economia e o Governo da República esqueceram-se que a Madeira é uma das regiões do país mais importantes do ponto de vista turístico e não falaram rigorosamente nada sobre esses apoios para a região autónoma da Madeira e isto contrasta com as preocupações do Governo anterior que tinha, de facto, no Plano Estratégico Nacional para o Turismo, linhas de apoio e apoios específicos para a região autónoma da Madeira como destino turístico. Eu quero deixar aqui bem claro, e acho que as pessoas têm de perceber isso, que a concertação social não faz leis. Quem faz a lei é a Assembleia da República. E é na Assembleia da República que esta lei deve ser analisada, como estão os quais estão sentados, sobre a proposta do Governo, analisada pelos deputados e pelos partidos, os respectivos grupos parlamentares. E o Partido Socialista não é uma correia de transmissão da UGT, nem a UGT deve ser uma correia de transmissão do Partido Socialista. Portanto, a UGT tem a sua orientação política e a sua estratégia, o Partido Socialista tem a sua. Portanto, nada de confusão. Isso já se percebeu. Eu sei que há aqui um problema, principalmente na cabeça de algumas pessoas, relativamente a essas ligações e essa promiscuidade entre aquilo que deve ser o exercício da atividade sindical e o exercício da atividade partidária. Mas connosco isso não acontece. Em relação ao Código Laboral, ou às alterações ao Código Laboral, tal como foi proposto, é evidente que tem aqui um conjunto de medidas que vão para além daquilo que está assumido pela troika. E por isso o Partido Socialista tem de assumir, tal como assumiu a nível nacional, o seu compromisso com aquilo que está objetivamente no memorando da troika. Mas tudo o que vai para além desse memorando da troika que vem sendo acrescentado pelo Governo da República, porque entende que é assim que quer governar o país e quer resolver os problemas que foram identificados na altura, tudo isso que está a ser acrescentado ao memorando da troika, o Partido Socialista não tem naturalmente responsabilidade sobre isso e é a responsabilidade do PSD e do CDS deste governo que governa o país. Por isso, doutor Guilherme Silva, o que o memorando da troika diz... Olha assim, senhor. Espera lá, doutor. Vão lá, vão lá, óbvio. O que o senhor não vai entender é que... O que diz o João Vézio? O projeto que chegou à Assembleia é bem melhor do que constava no memorando da troika em matéria laboral. E nós demonstramos aqui... Isto é, houve uma liberalização... É onde uma liberalização, no que diz respeito aos despedimentos individuais, e no que diz respeito a toda essa relação que antes era feita coletivamente e agora é feita individualmente, isto é deixar os trabalhadores totalmente desprotegidos nas mãos dos empregadores, dos patrões. Diz aqui, isto, isto é uma brutalidade... Que se estava assinado pela Helena André, nas vésperas da queda do governo Sócrates. Oi, senhor. Fui a Ministra do Trabalho... Não desculpe lá. Que o ministro... O senhor escreveu, o acordo tripartido para a continuidade do emprego, onde isso constava. Bom, o doutor Guilherme Silva quer continuar, quer falar e não quer deixar falar. O que lhe quer dizer... O que lhe quer dizer é que no memorando da troika... Portanto, não vale a pena estarmos aqui a tirar areia postos aos olhos das pessoas. Mas vá concretamente. O que está no memorando da troika é que, de facto, nós devemos flexibilizar um conjunto de regras de trabalho, mas num âmbito de uma apreciação coletiva, não individual. Porque a individualização deste relacionamento é que é precisamente o perigo e que vai fragilizar os trabalhadores e que vai infernizar a vida dos trabalhadores. E vai permitir a porta aberta para os despedimentos individuais. Isto é que a obsídios da questão está aqui. E isto é que o Partido Socialista não pode ceder. Porque quando o deputado Guilherme Silva e o deputado José Manuel Rodrigues dizem Sim, senhor, nós temos para resolver os problemas da empregabilidade e das empresas, temos de flexibilizar mais as regras do mercado de trabalho. Estamos de acordo, mas é preciso dar garantias também de alguma estabilidade aos trabalhadores. Eles não podem estar, pura e simplesmente, nas mãos dos trabalhadores, dos patrões, tal como estão agora com esta proposta, ou como vão ficar com esta proposta. Podem ser despedidos de uma hora para outra, sem, mesmo alegando, ou seja, a questão do princípio da justa causa, que está na Constituição da República... Não pode deixar de ser, porque toda a lei é enquadrada pela Constituição. Não, está na Constituição... Oh, doutor Guilherme Silva, não vale a pena a tirar, porque isto é clarinho. Inicialmente, inicialmente, estava acordado que os despedimentos poderiam acontecer, alegando o princípio da justa causa, que está na Constituição, porque não podiam, evidente, não podem fugir a esse princípio, que está escrito na Constituição, como é que os senhores contornaram? Mas existia, dizendo, com critérios objetivos e bem definidos. E reiteraram isso, não está. Neste momento, não está com critérios objetivos e definidos. Ou seja, o patrão pode dizer, mesmo por justa causa, é um conceito, pode ser, sem definir os critérios... Não, não há um problema novo, é a inadaptação. Não, não há um problema novo, é a inadaptação. Mas isto é avaliado, e os tribunais vão fazer-se... Ou seja, quando antes, na proposta inicial, na proposta inicial, estava que os despedimentos individuais poderiam acontecer, alegando o princípio da justa causa, mas com critérios objetivos, os senhores reiteraram isto porquê? Exatamente para deixar uma margem de ambiguidade, para que o patrão possa fazer o que quiser sobre os tribunadores, e despedir-lhe livremente. É isto que vai acontecer. O que os senhores estão a fazer... É uma das críticas que se faz ao novo pacote, é a questão da inadaptação. Os trabalhadores totalmente desprotegidos. Doutor Jacinto, vamos ouvir agora. Doutor Jacinto. Eu percebo que o doutor Guilherme Silva, e o senhor Mano Rodrigues também, estejam incomodados com esta situação. Porque quando... Estamos a fazer o que o país e os trabalhadores. Estão incomodados, porque vão ter de fazer, quando forem para a porta das igrejas, falar com os trabalhadores e com as pessoas, ou junto aos trabalhadores, vão ter de explicar a bondade destas propostas que os senhores estão a fazer. Já não, vão explicar... Certamente os trabalhadores estão radiantes, estão felicíssimos com estas novas regras que vocês vão introduzir. Não vale a pena é tentar contrariar aquilo que está escrito, que está o memorando da Troika. Exato. Todas estas alterações que dizem respeito às garantias laborais dos trabalhadores, devem partir por negociações de mútuo acordo, mas em contrato com a empresa. Ou seja, não era individual. O que os senhores introduziram foi a nova questão do despedimento individual. Quando o doutor Guilherme Silva diz que antes era o despedimento coletivo e iam seis ou sete para a rua, é evidente que isto causava problemas. Agora, neste momento, o patrão poderá, poderá, de forma seletiva, apontar para um trabalhador e dizer tu e tu vão para a rua. E antes tinha de realmente reorganizar a empresa em sede de concertação com as entidades sindicais. É evidente que com uma proteção sindical por trás que dava garantias, pelo menos ao trabalhador, ou se viesse a ser desempregado, que havia critérios objetivos relativamente à inaptidão, à inabilidade para o trabalho, ou então a problemas empresariais. Neste momento, isso acaba, porque o patrão pode simplesmente dar-me jeito agora dispensado. E não é verdade. Este ou a colônia, ou às vezes, sem critérios objetivos, porque estes critérios objetivos estavam escritos antes e retiraram. E são, e são, e continua a ser. Não, o senhor só põe lá princípio da justa causa, mas isso tem uma banda larga que não dá critérios objetivos. Não está, não está. Mas porquê que retiraram? Tem mais alguma ideia para que eu quero ir... O que é importante é que as pessoas tenham consciência que, de facto, o que está aqui escrito nesta proposta do Governo, da alteração do Código Laboral, vai para além... Desportes individualmente... Exatamente. No que diz respeito à individualização das relações laborais entre o patrão e o empregado, isto vai, isto está para além daquilo que foi assumido no memorando da Troika. Isto está aqui escrito. Agora, isto é uma opção do Governo da República. Esta foi uma das razões que, de facto, nos fez abster. Porque nós temos uma proposta em sede de comissão na especialidade para alterar esta proposta que o Governo tem. E se essas alterações não forem aceitas, a abstenção pode tornar-se voto contra? O Partido, a nível nacional, vai decidir qual é a orientação de voto, como todos nós sabemos. Agora, não vale a pena é estar José Manuel Rodrigues, que certamente, e Guilherme Silva, que certamente estão envergonhados com uma série de propostas que estão a ser lançadas pelo Governo da República. Estão a dizer que sou eu, ou eu, o Partido Socialista, que está a abster-se de forma envergonhada. Já percebemos, o Sr. Arminio, José Manuel Rodrigues, esta nova localização dos protege individualmente os trabalhadores. Mas é que assim eu não concluí o raciocínio. Eu peço que conclua. Não, eu sei, eu sei. Vai ser despedido. Não conclui, vai ser despedido. Quando a verdade dói, vai ser despedido. Essa técnica todos nós já conhecemos. Doutor Jacinto, conclua a sua argumentação. Não se portava, vai ser despedido. Mas o doutor Jacinto não bloqueia a raciocínio. O Brito da Nova Lulação, não se registrae. É assim que os senhores gostam de perguntar as pessoas. O que eu quero dizer é que o memorando de Troika, de facto, está a ser assumido pelo Partido Socialista, mas aquilo que está a ser acrescentado pelo Governo do Partido Social Democrático e do CDS, naturalmente, levanta-nos as nossas, rejeições, e daí a razão de termos-nos assistido. Vamos aqui perceber a argumentação do PP. Pode haver até mais emprego, olha, até do de barato. O que é que o PS vai propor para mudar tudo aquilo que está mal? Mais exploração dos trabalhadores e menos garantias de estabilidade profissional para os trabalhadores poderem seguir uma carreira profissional e para poderem constituir esta família. É isto que posso dizer. Precariedade laboral e social com esta proposta de lei. No protesto dizer que vão arranjar mais postos de trabalho. Sabe, sabe. Essa é uma linha política ideológica de direita. Sabe, sabe. De direita não tem nada a ver com as preocupações, com as suas propostas que têm a ver com o crescimento económico e com o crescimento do rendimento dos trabalhadores. Sabe o que é que é o rendimento dos patrões? É isto que os senhores querem aumentar. Sabe o que é que é que... Com que propostas é que avança o Partido Socialista na especialidade? O Partido Socialista já tem as suas propostas e já estão a ser naturalmente colocadas em sete de especialidade. Ameidamente a questão da individualização das relações laborais sem uma proteção coletiva e sem que se estais integrado num plano de empresa. Portanto, as escolhas não podem ser avaliadas individualmente porque isso despretege, fragiliza fortemente os trabalhadores nas mãos dos patrões. E depois também tem aqui outras questões que nós podemos falar mais para a frente e, aliás, tenho aqui até as propostas que já foram apresentadas e muitas delas já estão elencadas na declaração de voto que subscrevi a quando da abstenção na Assembleia da República desta proposta na expectativa de que o Governo da República venha a fazer a alteração. Mas veja lá. Você faz. Mas espera lá. Depois faz o discurso todo contra. Não, não estou. Mas repare. É que nós estamos aqui a identificar o meu papel aqui é neste momento é explicar aquilo que eu estou completamente de acordo com esta proposta. Está bem? Porque nós podemos, repare, nós podemos, não, nós podemos e devemos, de facto, ajustar as regras do trabalho ao mundo evolutivo. É evidente que as coisas mudam. A flexibilização, sim, a flexissegurança, o tal conceito de flexissegurança que tanto criticaram quando o Governo do Partido Socialista estava a negociar a nível europeu, essa flexissegurança vinha, de facto, numa linha de flexibilizar regras de trabalho para que as empresas pudessem fazer uma melhor gestão. Não pode deixar de ser. Não pode deixar de ser. Mas com garantias aos trabalhadores. E este código que vem a despir completamente essas garantias junto dos trabalhadores e das relações laborais. E isso é que me preocupa. Ou seja, isto vai levar a uma exploração, outra vez, do trabalho. Não vai levar a exploração do trabalho. Porque a vossa... Só a linguagem do PC do Bloco de Esquerda, desculpe lá. É, é. É baixa de salários, a exploração e o empregado. E o PC do Bloco de Esquerda assuma-se, então? Não, não, desculpe lá. E o trabalhador, perante estas propostas, esta proposta, se fizer, se não quiser orientar-se pelas regras e aquilo que lhe é imposto, mesmo imposto pelo patrão, é despedido. Pode alegar, por exemplo, inadaptado. Olha, está inadaptado. O que quer dizer inadaptado? Onde estão os critérios? E pronto, está despedido. Ou faz aquilo que o patrão quer, ou então está despedido. Isto não é verdade isso. Isto é uma salvejaria. Isto não é verdade. Isto é retroceder. Por assim não há tribunais, é decisão. Isto é retroceder, sim. Um empregado, de facto, vai-se aqui pagar milhares de euros a um advogado para recorrer ao tribunal. Agora, em relação à concertação social, e isto fica bem claro. Os mecanismos sindicais... E os programas, como estão gravados, é fácil realmente de demonstrar que o José Manuel Rodrigues, a acusação que me fez, Não fez a concertação, fez uma constatação. Não, fiz uma constatação, então enganou-se completamente. Não só dou o acordo com a concertação social. O que eu disse... A minha memória, graças a Deus, ainda é muito boa. O que eu disse, manifestei todas as minhas reservas em relação às que eu estou a manifestar, em relação ao código, ao acordo, ao que estava, aos meandros do acordo, manifestei todas aquilo que eu estou a fazer. que eu estou a manifestar, mas disse que a concertação social, de facto, é saudável e é importante do ponto de vista social, porque permite gerar equilíbrios sociais e não perturbações sociais. E esta revolução... Porque já frio aqui a Daniela Maria, que em Espanha a coisa não é tão pacífica. Na Grécia é que não é tão pacífica. E, de facto, quando se envolvem as organizações sindicais, quando se envolve realmente a concertação social, a sociedade fica mais estabilizada. Agora, isto não quer dizer que fosse um bom acordo. espero lá, só para concluir, isto não quer dizer que tivesse sido um bom acordo, porque eu, na altura, critiquei o acordo. Eu critiquei nesse programa com o Sr. Deputado da Mano Rodrigues, critiquei o teor do acordo. saudei, de facto, o esforço de concertação social. Que isto é uma preocupação importante. Há um resultado final, não, só o esforço. Só tenho a pena que, de facto, não tenham envolvido as outras propostas que foram levantadas por outras organizações sindicais e por outros partidos políticos. Mas só para concluir, a concertação social, qual é que diz que a concertação é a solução? Realmente, como é que eu tenho este discurso? Quando houve uma concertação social exceto a CGTP, eu o recordo, e aqui já está um membro do CDS, que também é um ilustre membro do CDS, Bagão Félix, também conseguiu um acordo quando estava no governo de concertação social e ele foi reprovado na Assembleia da República. Há uma empresa. Há uma empresa. Deu uma monumental relata a seguir ao governo da República na altura. Há uma empresa em Portugal. E houve concertação social. Há uma empresa em Portugal. Há uma empresa em Portugal. Há uma empresa em Portugal. Os partidos políticos não são todos como por dois anos atrás da concertação social. Eu quero dizer que também... Candidaturas do PSD. Doutor Gessinto, rapidamente. Esta questão dos subsídios de desemprego, tal como foi dito aqui, é evidente que também está assumido no memorando da Troika, mas já está aqui o governo que vai também para além daqui do que está no memorando da Troika. E os senhores deputados ficam irritados, mas eu não estou aqui para dizer bem do governo da República. Mas não se irrite. Vá diretamente à gestão. Eu estou a produzir a verdade. Estou para dizer a verdade. Os senhores têm de fazer a propriedade. Está para dizer mal. E eu digo a verdade. Está para dizer mal. E eu digo a verdade. Eu sei que os senhores estão a aceitar. Doutor Gessinto, diz a opinião. Ou então eu tenho que passar o assunto... Diminui o valor, de facto, das prestações na ordem dos 17%, 17, 18%, quando o memorando da Troika dizia que era para reduzir na ordem dos 10%. E relativamente aos tempos que também foi falado aqui, há, de facto, uma redução maior do que aquela que o memorando da Troika tinha previsto. Mas eu quero dizer, em relação a esta proposta... O memorando da Troika não tinha o alargamento aos recintos verdes. Não tinha. Mas a alargamento nem a majoração do casal. Mas está uma coisa interessante. Mas agora, a majoração... Não é uma coisa boa. Conclua. Mas em relação à majoração, que é a tal benesse, é preciso dizer que também os tempos de que as pessoas vão beneficiar vai reduzir substancialmente. Isto é importante dizer. E acaba... E se fizermos o balanço de tudo isto... Vai ter que acabar e eu tenho que ir mesmo ao outro ou ao outro. Não, mas o que é importante é que há uma redução de mais de 10% no subsídio, mas depois há uma majoração de 10% para os casais. É positivo ou não, Alain? Acabo por dar com uma e tirar com a outra. Bom, mas isso é... É admirável agora a candura com que o Dr. Guilherme Silva fala sobre a pluralidade de candidaturas que surgem no PSD. Acho muito bem, acho muito bem, porque isso é, de facto, um sinal de vitalidade e democraticidade interna dos partidos políticos. Nós já tivemos e fomos muito criticados pelo PSD por causa disso. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro é que, de facto, o PSD tem de ter muito a resolver os seus problemas internamente e com o seu Congresso, mas tem de ter muita cautela para, neste momento difícil, para os madeirenses e para os empresários não estar a misturar a vida partidária e a vida do seu partido com a governação da região. E isso é fundamental que, de facto, todos estes problemas que o PSD tem neste momento e a sua guerra interna não seja motivo para perturbar a governação da região, prejudicando ainda mal os madeirenses e porto-santenses.